O ministro das cidades foi recebido pelo governador em exercício José Paulo Cairoli no Palácio Piratini. Gilberto Kassab garantiu que o governo federal manterá a carteira de investimentos no Rio Grande do Sul. O governador em exercício José Paulo Cairoli e o secretário da Saúde João Gabardo dos Reis reuniram-se com prefeitos e secretários municipais de saúde da região noroeste. No encontro, eles trataram de estratégias de monitoramento, prevenção e combate ao Aedes aegypti, responsável pela transmissão da dengue, do zika e da chikungunya. A nível nacional vai ter 220 mil homens do exército, determinado pela presidente Dilma, para atender todo o país onde desses 220 mil, 20 estarão aqui no Rio Grande do Sul. Nós, por determinação governamental, vamos ter 60 mil homens. Os 20 mil do exército, 20 mil da área da saúde, estado e municípios e 20 mil de demais áreas, estado e município. Em visita ao Comando-Geral da Brigada Militar em Porto Alegre, o governador em exercício José Paulo Cairoli conheceu a sala de cenários onde fica a central de vídeo monitoramento. Em seguida, Cairoli foi recebido no Comando Militar do Sul. Governador em exercício José Paulo Cairoli participou em torres no litoral norte da solenidade de abertura da Assembleia de Verão da FAMURS. O tradicional encontro reuniu prefeitos e autoridades de todo o Rio Grande do Sul para dialogar sobre as relações entre municípios, estado e governo federal. O governador em exercício José Paulo Cairoli vistoriou as obras de recuperação da IRS 115 em Três Coroas. O trecho entre os quilômetros 27 e 29 está bloqueado para estabilização e recomposição da rodovia. Em roteiro pelo noroeste do estado, o governador José Ivo Sartori participou da entrega das novas instalações da Central de Polícia de Vacaria. Em uma propriedade rural do município, Sartori abriu oficialmente a colheita da maçã. Ele também visitou o 31º Rodeio Internacional de Vacaria. O governador José Ivo Sartori esteve na reunião realizada no Centro Integrado de Comando da Cidade de Porto Alegre acompanhando o prefeito em exercício Sebastião Melo. No encontro foram avaliadas as ações desenvolvidas na capital e na região metropolitana pela força-tarefa montada para restaurar os serviços depois do temporal. Só com o trabalho de todo mundo integradamente, e aqui eu quero ressaltar tanto o trabalho da segurança como o trabalho especialmente da infraestrutura, no caso da CE, especialmente porque está sempre na dependência dela de chegar água para os moradores, especialmente para os hospitais e para aqueles que atendem a população, porque a prioridade é da população ser atendida.